Já de volta com o Agora, o seu programa da comunidade, meio-dia e 32 minutos. E o Avancar está com uma promoção muito legal, patrocinando um super musical com adaptação do filme Mamma Mia, com as músicas, 3, 2, 1, músicas consagradas do grupo Abba, um elenco totalmente regional que conta com os maiores nomes da música lírica e popular do Amazonas. Então é muito interessante essa promoção. Presta atenção, os componentes do coral do Amazonas e atores versáteis da cultura aqui do nosso estado estão participando dessa programação. A história se passa em uma pousada no município de Presidente Figueiredo, você está vendo aí na tela o cartaz. E nessa história acontece os preparativos do casamento da filha da dona da pousada. E isso tudo está a todo vapor. A filha acaba resolvendo convidar os três últimos namorados da mãe para descobrir quem é o pai. Olha a fuleiragem, né? Você não pode perder essa história, é um dos melhores espetáculos dos últimos tempos em Manaus. Este lindo musical vai acontecer no Teatro Amazonas no dia 19 de outubro, às que horas? Às 20 horas, tá? E também no dia 20 de outubro, às 19 horas. Mamma Mia, baré! Vai ser chibata! Chibata! Eu falei que ia ser fuleiro, é a chibata! E é claro, com o Avancar, você só tem a ganhar. Participe dessa iniciativa, dessa promoção, vai ser muito divertido. E o Amazonas é o quinto estado do país com o maior número de acidentes com animais peçonhentos. Esse período chuvoso é o mais crítico para que aconteça esse tipo de ocorrência, principalmente em locais onde não há saneamento. De acordo com dados do Ministério da Saúde, de janeiro a setembro deste ano, foram registrados 2.389 acidentes com animais peçonhentos. No mesmo período do ano passado, foram registrados 2.283 casos, um aumento de 4%. Para esta consultora do Ministério da Saúde, a falta de saneamento nos estados é o principal fator. As medidas preventivas é a questão do saneamento, ou seja, da limpeza dos locais, do acúmulo de lixo. Tudo isso são prevenções fáceis que a comunidade pode fazer. Durante o período chuvoso, é muito comum encontrarmos esses animais aqui na capital. E olha, o descarte do lixo sem cuidado facilita, mas os animais peçonhentos não são encontrados somente em lugares como esses. Aqui na cidade, é muito comum encontrarmos animais peçonhentos em lugares que foram desmatados, ou seja, nos locais mais conhecidos como invasões. O que predomina nas nossas constatações são acidentes por escorpião. E a gente constata muito nas regiões de periferia da cidade, que necessariamente estão muito próximas das florestas. Então, geralmente há desmatamento, isso faz o deslocamento desses animais obrigatório. Eles acabam transitando pelas residências, pelas ruas, e por conta disso, esse deslocamento facilita encontrar pessoas e possivelmente gera um acidente. Para melhorar a eficiência no tratamento de pacientes, a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado organizou um evento para capacitar médicos e enfermeiros da capital interior em atendimentos a esse tipo de ocorrência, principalmente aos indígenas, que são os mais suscetíveis a esses acidentes. Uma vez que eles chegam a ter um acidente com esses animais, que são picados, ou têm contato com esses animais, eles o primeiro que vão fazer é seguir suas tradições, ou seja, sigam a medicina tradicional. Mas quando o paciente começa a apresentar sintomas, muita dor, ou começa a ter localmente maior inchaço, então eles procuram imediatamente os profissionais de saúde. Em casos de acidentes com esses animais, o Ministério da Saúde afirma que é necessário buscar ajuda médica dentro de quatro horas, para evitar sequelas. Fica então a nossa dica para você que mora numa região onde tem principalmente esse acúmulo de lixo, mas esgoto a céu aberto, é muito mais fácil existir esse tipo de animal nesse local do que em qualquer outro local. Então fica a nossa dica, se acontecer um acidente, não perca tempo. Vá urgentemente a uma unidade de saúde e peça ajuda, que você receberá todo o atendimento necessário. E uma obra inacabada da Secretaria de Obras aqui de Manaus tem gerado transtornos aos moradores da Avenida Japurá, no centro de Manaus. Eles dizem que a obra está esquecida há 20 dias. O Willace Souza esteve lá e traz mais informações para a gente agora. Exatamente. Márcio, eu não sei se você já tinha visto algum meteoro, mas aqui os moradores da Avenida Japurá, aqui com a Costa Chinonera e com a Ferreira Pena, bem próximo aqui do terminal, já viram. Está aqui, ó. Esse daqui é o conhecido meteoro aqui dos moradores, porque foi um resquício de uma obra que a Prefeitura de Manaus fez, mas não concluiu, eles retiraram mais ali de trás, mais aqui perto do buraco aqui da rua, para fazer uma obra de dendragem aqui do esgoto e tiraram essa pedra gigante e ficou aqui há 20 dias. E os moradores aguardam que a Prefeitura volte aqui. Os moradores estavam me contando que isso tem causado vários transtornos, inclusive no transporte, até mesmo na frente da Casa 50, que tem sofrido muito com essa situação. Né, senhor? Estava dizendo aqui que já é denominada a sua pedra, né? É a pedra preciosa. Pedra preciosa. Estou vendendo. Está vendendo a pedra. Ele já está aqui, essa pedra está aqui há 20 dias. O que o senhor espera aí? Mas, eu espero que tirem, né? É, né? Tirar porque quando é chuva é lama, e quando é sol é poeira, né? É, ele é morador aqui e bem aqui na frente fica a pedra, que está causando transtornos aí para o morador aqui da Avenida Japurá. Vou falar aqui agora com o seu Júnior. Olha o seguinte, esse buraco aqui, a Prefeitura fez um bom serviço aqui, graças a Deus, né? Tirando aqui, agora não alaga mais. Só que está faltando é colocar o asfalto, só e tirar esse meteoro aí. Mas o serviço, graças a Deus, foi muito bem feito. Eles limparam o nosso garapé ali atrás, tá? Só está faltando isso, tá? Essa semana já vai fazer 20 dias que a Prefeitura esqueceu aqui de colocar o asfalto, tá bom? Dá uma força aí, vem colocar o asfalto aqui na Japurá, entre a Constantinense e a Ferreira Pena. Por favor, que está atrapalhando aqui não só os moradores, mas os comerciantes que tem aqui na Japurá, tá? Porque aqui passa carro, passa caminhão, passa toda hora aqui. Tá bom? Dá uma força aí para nós, vem, traz aí para nós aí, aproveita aí. Estão aqui pedindo essa solução por parte da Secretaria de Obras, para que venha aqui na Avenida Japurá, junto com a Constantino Nery e a Ferreira Pena. Fácil de encontrar, é só procurar o único meteoro que tem na cidade de Manaus para conseguir resolver essa solução. Acredito que esse meteoro só saia daqui por meio de quebrar essa pedra toda e conseguir retirar daqui, porque é muito pesado. Então, fica aí o apelo, o registro dos moradores e nós voltamos com você aqui no estúdio, Marcos. Pô, que situação é o meteoro, é a palavra que ele disse? Realmente, olha o tamanho da estrutura, parece um grum-bum-bum no meio da rua, atrapalhando a locomoção dos veículos e a livre circulação de pedestres, as pessoas extremamente incomodadas com isso aí. Lamentável, né? Que se comece uma obra, mas que se termine, não deixe as pessoas nessa situação. Nós entramos em contato com a Secretaria de Infraestrutura do município, mas até agora não obtivemos resposta. Esperamos que até a próxima semana essa situação esteja resolvida depois de nós denunciarmos e mostrarmos aqui na nossa tela. Esse é o nosso apelo, a nossa expectativa para a próxima semana, que isso se normalize e o meteoro volte para debaixo da Terra, né? Porque esse meteoro não veio do céu, veio debaixo da Terra, né? Eita, Michele. É o meteoro ao contrário, Ave Maria. Vamos seguir com coisa boa agora, para a gente encerrar o nosso programa. Eu tenho uma dica para o seu final de semana. Olha só, você conhece o Balneário do Miriti? Esse lugar encantador fica em Manacapuru e é um dos mais famosos e populares desse município. Uma boa opção para você passar o seu final de semana. E quem mostra para a gente é o repórter Marcelo Bezerra. Põe no ar. O belo Balneário, no Lago do Miriti, abrange parte do município de Manacapuru, tendo seu trajeto estimado a 1 hora e 55 minutos, a 87 quilômetros de Manaus. Localizado na via AM070, um ótimo local para o fim de semana com a família e amigos. O lugar conta com vários bares, restaurantes terrestres e flutuantes, além do som ao vivo nos fins de semanas e feriados. Música O Lago do Miriti é um dos pontos turísticos de Manacapuru. E hoje você vai conhecer esse balneário a céu aberto, visitado por muitos turistas de Manaus e de todo o Amazonas e também moradores daqui da Princesinha dos Solimões. Olha, a gente já passa a semana todinha, né, trabalhando. A gente vem com a família, amigos reunidos, né, para tirar o estresse e para enfrentar mais uma semana de trabalho, né. Não há nada melhor do que um momento tão maravilhoso com essa paisagem junto com a amiga e a família, né. É, primeiro porque dia de domingo um calor desse é convidativo vir ao Miriti, né. Porque aqui é uma opção que é público, né. A gente chega aqui, toma o banho, vai ali, come um peixe da maneira que a gente quer, bem servido. É um preço acessível, que é de acordo com cada prato, não é muito caro. O Miriti, ela tem duas opções de água. Uma água por meio é mais gelada e para a beira é mais quente. Como eu sofro de rematir-me, ela se dá muito bem. É bom. E uma coisa realmente que final de semana, hein, que curti, como tem ali, né, mais como você viu, faço meio assadinho, como aqui, meus filhos andam criados. E eu sou aquele filme, nada a perder na minha vida. Venham conhecer esse lugar, o Balneário do Miriti, onde aqui você vai encontrar nos fins de semana, muita gente bonita. Está aí o nosso recado para o seu final de semana. E tem mais um recadinho. Marcia Lasmar. Para tudo o que você está fazendo, tudo, porque esse é o momento da leva-car. Eu vou dar uma notícia para você que está precisando aí. Quem está precisando comprar ou trocar o carro? Preste atenção. A gente sabe que hoje em dia, carro não é mais luxo, é necessidade e também é fonte de renda. Então, corra e garanta as melhores vantagens. Para comprar seu carro no leva-car, que acontece 18 a 20 de outubro, lá no macro do Japim, você não precisa de muita coisa. O leva-car é o maior feirão de carros da região norte. E reúne as melhores e maiores lojas de carros, novos e seminovos de Manaus. E tem ofertas imperdíveis para você sair de lá com o seu carro na hora. Isso mesmo, aprovou, você sai com o seu carro na hora. Confere comigo as condições fantásticas que só o leva-car tem. Parcelamento em até 60 vezes, entrada facilitada, transferência grátis, troca com troco e taças a partir de 0,65%. Isso mesmo, só 0,65% ao mês. Só no leva-car você tem a garantia e procedência das melhores e maiores lojas de Manaus. Não arrisque seu dinheiro por aí. Aqui mesmo no programa, eu sempre digo para você que está aí do outro lado, inúmeros casos de golpes com venda de carros que estão sendo aplicados na cidade, que vêm sendo aplicados em todo o Brasil. Então, para que você vai arriscar? Eu tenho certeza que você quer um carro e não uma dor de cabeça. Por isso, quer comprar o seu carro novo ou o seu seminovo? Passa no leva-car. Lembrando que ele acontece 18 a 20 de outubro no macro do Japim. Consulte as condições de contratação e corre! Vai lá! E aí E aí E aí